Olá pessoal, eu sou o Zé Filho e hoje nós estamos aqui diretamente do Tem de Moda Calcaia, um dos maiores centros comerciais atacadistas de confecção aqui do Ceará. O Tem de Moda Calcaia, ele se encontra na BR-222, no quilômetro 12, Campo Grande, aqui no Ceará. Então, a gente vai fazer um tour, eu estou aqui hoje para fazer um tour, mostrar os mais diversos fabricantes que aqui estão, na moda íntima, moda praia, moda gestante, moda bebê, plus size e demais artigos de confecção aqui. A gente vai dar o início mostrando os mais diversos fabricantes, que são muitos aqui dentro, a gente vai fazer um tour e à medida que a gente vai andando, vai avançando, a gente vai mostrando, conversando com o pessoal e mostrando um a um, tirando dúvidas. Aqueles que fizerem venda via WhatsApp, atenderem nas redes sociais, a gente vai estar falando com eles aqui. Vamos dar o início, vamos fazer um tour aqui dentro do Tem de Moda, vamos iniciar ali com nossos amigos. Qual o preço de atacado? R$ 25,00. R$ 25,00? Pode abrir para a gente mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa saia secretária é isso? É. Para pegar a claridade assim. É. Saia secretária. Isso aí é o que? Qual produto? É um elastano? É um bengalinho com elastano? É um bengalinho com elastano. Um cinto coberto. Isso. Show de bola. O preço de atacado? O preço de atacado. R$ 25,00. R$ 25,00, pessoal. Tanto de... Tem vários modelos. R$ 2,00. Isso aqui é uma saia. Pode soltar essa, mostra essa aqui agora. R$ 22,00 é essa? R$ 22,00. R$ 22,00, pessoal. Então tem vários modelos aqui, ó. Essa aqui do manequim? R$ 25,00. R$ 25,00 no atacado. Como é que faz para o cliente querendo falar com o senhor? Tem um contato via WhatsApp? Tem um contato via WhatsApp. O senhor tem um cartãozinho para me colocar aqui, pessoal? Que vai para o Feira Zé Velino, Feira de Confecção de Zé Velino. Vai para todas as plataformas de venda. Então, pessoal, aqui é a... Belci Modas. Belci Modas. Então, pessoal, aqui é a Belci Modas. É onde se encontra essas saias rodadas, saia secretária. bengaline com elastano, não é isso? Sim. Eu vou deixar o contato aqui da Belci. Você tendo... Pode mostrar mais outros produtos para a gente ver aqui da Belci. Aqui, pessoal, esse conjunto também, ó. A calça. Calça de bengaline. Calça de bengaline. Tem a saia, tem a saia rodada. Então tem diversos artigos aqui em tecido plano. Eu vou deixar o contato da Belci Modas para que você possa entrar em contato, tirar alguma dúvida com relação à entrega. Olha o short aqui, ó. O preço desse short no atacante? R$20,00. Short de jacar. Short de jacar. Vira ele aí. Qual o preço? R$20,00. Os tamanhos? P até o GG. Todo o seu produto ou do short? Short P até o GG, a saia de P até a G. Então, o short vai do P ao GG e as saias... Da P até a G. Da P até a G. As saias lá no atacado é R$20,00? R$25,00. O cinto é normal de R$22,00. E o short? De R$20,00. Então, pessoal, aí... Short P e short normal. Então, você vindo aqui no tende moda, se você quiser um produto trabalhado e bengaline com elastano, você vem aqui na BUC Modas, fica bem na entrada onde param os ônibus. O senhor procura aqui o... Belarmino. Procura o Belarmino. Ele vai lhe atender ou você entra em contato com ele via WhatsApp, que ele vai passar todas as informações com relação à entrega, à venda, a preço e outros modelos e outras que virão, né? Obrigado. Boa noite. Segue aqui. Obrigado. 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 Obrigado.